Era final da tarde quando o povo vindo das paróquias de Santarém Novo, Salinas e Pirabas se reuniram no Cristo Redentor de Castanhal para iniciar a caminhada até a Catedral para a peregrinação da Porta Santa no Ano da Misericórdia. Atento sob o belo pôr do sol, o povo ouvia atentamente as palavras do Bispo. A providência marcou o sábado na Catedral. O planejamento da peregrinação das paróquias de Salinas, Santarém Novo e Pirabas que estava marcado para as cinco da tarde, após alguns atrasos fez com que o povo de Deus vivesse um dos momentos mais bonitos do ano. Com uma catedral lotada pelas paróquias visitantes e pelos fiéis de Castanhal foi celebrada a Vigília de Pentecostes. Se a celebração já pedia uma entronização ainda mais profunda na vigília com a união de tantos fiéis, o clima na Catedral foi de reflexão e amor transbordante. Com a renovação das promessas batismais, a Catedral se iluminou de centenas de pequenos pontos de luz. Eram as velas representando a luz da fé renovada pelo Espírito Santo. Durante a missa, a Assembleia recebeu também em clima de oração a água consagrada que simbolizou o batismo. Em clima de oração, o povo cantava e pedia a Deus que aumentasse a fé e renovasse os corações. Sob o olhar carinhoso de Nossa Senhora na Eucaristia, o clima de oração crescia ainda mais. Nas filas, unidos, fiéis vindos de cidades distantes que venceram o cansaço para viver o momento de profunda fraternidade e fé na peregrinação do Ano Santo da Misericórdia. O coração saiu um momento de alívio para todos nós. Foi uma celebração muito bonita, apesar de virmos de longe, mas foi muito válido para todos nós. Nós estamos com nossos corações lavados com o Espírito Santo. E pedimos a Deus que nos abençoe, nos livre, nos guarde durante o período que nós vamos fazer até as nossas casas. Para Isabelle, catecúmena e catequista, o momento que marcou foi o das luzes. É interessante que no nosso batismo não nos recordamos de todo este enredo das velas. Mas na Crisma, na Vigília Pascal, podemos confirmar individualmente aquilo que há muito tempo nossos padrinhos, nossos pais, testemunharam a nossa fé por nós. Então, é mais um espírito de confirmação da nossa fé. Padre Vitor Maria de Salinas falou da transformação que o Espírito Santo nos faz. Que o Espírito Santo transforma a nossa vida, nossa alma, nosso ser e através da misericórdia do Pai, da misericórdia de Jesus Cristo, esta porta santa que nós acabamos de atravessar aqui em Castañal. Para nós é uma alegria. A mensagem é justamente que Deus faz melhorar a nossa vida. Deus nos transforma. Deus está conosco. Deus é misericordioso. E Deus nos entrega todo o seu amor. E também nos chama a levar este amor. Nos entrega o seu amor para levar este amor misericordioso e gratuito para todos os nossos paroquianos, nossos irmãos, nosso próximo com quem nós vivemos ao nosso lado. Dom Carlos encerrou a celebração um pouco cansado, mas principalmente radiante, após um momento tão importante para a diocese de Castanhal e para toda a igreja. Se há um momento de graça, é mesmo Pentecostes. Há nós, homens frágeis, que precisamos e ansiamos receber o dom do Espírito Santo. E é bonito quando recebemos este dom do Espírito como uma igreja unida. O que vimos hoje, o testemunho dos irmãos destas paróquias tão distantes, que vieram numerosos. Este é sinal de um povo que tem fé, que não mede esforços e problemas, mas se faz presente na nossa vida, na nossa igreja. Que Deus abençoe a todos neste Pentecostes.